O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Curitiba, da língua indígena, significa terra cheia de pinhos, mas a verdade é que aqui também pode ser considerada a terra do mate, erva que mudou a história do Paraná. Até hoje, em alguns bairros da capital paranaense, é possível encontrar registros dessa época. São ruas, parques, mansões que surgiram junto com o desenvolvimento da indústria da erva mate. Algumas dessas construções, hoje centenárias, viraram centros culturais e estão abertas ao público. Quer saber mais sobre isso? Não se preocupe que nós, do Caldo de Cultura, preparamos duas edições especiais sobre este assunto. Você vai conhecer as mansões dos barões da erva mate e um pouco mais sobre este capítulo da nossa história. Embarque com a gente neste passeio. O Caldo de Cultura começa agora. A região conhecida como Estado do Paraná começou a se desenvolver durante o período colonial, quando encontraram ouro no litoral, na cidade de Paranaguá. Povoados próximos, como os de Curitiba, também foram crescendo devido ao processo da mineração. Mas o ouro foi se esgotando e foi preciso encontrar outras formas de desenvolver a região. A produção lá era tão enorme, tão descomunal, que aqui praticamente se esvazia. Se fecha a casa de fundição e os produtores vão embora. E essa região aqui fica muito amíngua. Era uma região estrategicamente muito importante, porque ela confrontava, ainda no século XVIII, com as colônias espanholas. Então, os portugueses, para garantir que esta área pudesse ter algum alento econômico, que também não se sobreviveria de nada, vão investir em algumas frentes. A primeira delas, a criação também de uma estrada que pudesse, a estrada da mata, o caminho da mata, que depois ficaria conhecido como caminho do Viamão, que garantiria a busca de uma atividade tropeira, que já existia na região, o aumento dessa atividade tropeira, buscando animais que estavam no Rio Grande do Sul para a região de Sorocaba. Um século antes da produção do mate crescer no Paraná, o ouvidor Rafael Pires Pardinho, em 1721, escreveu no seu diário que a erva poderia ser uma possibilidade econômica para a região. E assim foi. No século XIX, a erva mate tornou-se o primeiro produto de exportação do Paraná. Ele consegue uma autorização do rei de Portugal, porque a gente tem que lembrar que existia uma época do chamado exclusivo colonial, a colônia portuguesa só podia comercializar com Portugal, então os produtos saíam daqui para lá e de lá eram distribuídos, mas isso se tornava economicamente inviável. Então o ouvidor Pardinho vai conseguir uma autorização do rei para que essa exportação pudesse ser feita diretamente do porto de Paranaguá à região do Prata, que era o grande mercado consumidor de erva mate. Em 1820, em Paranaguá, foi montado o primeiro engenho primitivo de beneficiamento de erva mate. A produção era exportada para o mercado argentino. Foi em 1834 que em Curitiba, José Caetano Munhoz, Fundo Engenho da Glória, que mais tarde foi comprado pela família Fontana. Em meados do século XIX, 86% das exportações do Paraná eram da erva mate. Nessa época, já existiam 47 engenhos em Morretes e 29 em Curitiba. A região cresceu tanto que em 1853, o Paraná se desmembra de São Paulo e torna-se uma província. A indústria da erva mate foi a principal atividade econômica da província do Paraná. Esse comércio vai se intensificar por algumas razões. Ainda no final do século XVIII, os empresários daqui da região, os empresários curitibanos, vão começar a perceber que eles precisavam melhorar, agregar valor à sua produção. E eles vão importar alguns engenheiros, alguns técnicos da região da Argentina para que pudesse melhorar essa produção, que antes era exportada só em natura, era uma folha em estado bruto. Então, já começou a haver um certo beneficiamento que agregava mais valor e trazia mais recursos para a região. Mais adiante, em 1880, é lançada a pedra fundamental da Estrada de Ferro, Paranaguá, Curitiba. E aí nós temos um caminho enorme a percorrer. De 1885, quando a estrada é terminada, até 1920, digamos, quando a erva mate deixa de ser o grande produto de exportação da região e o café vai começar a se sobrepor, a erva mate vai encontrar um caminho muito grande para ser a grande responsável. Não apenas pelo desenvolvimento econômico, que isso praticamente todo mundo sabe, o Paraná sempre dependeu da erva mate no seu início, mas principalmente da vida cultural. E aí nós temos alguns grandes exemplos, como o próprio Museu Paranaense, que é criado nessa conjuntura em 1876, a Universidade Federal do Paraná em 1912. Todos são, digamos, instituições culturais fortes, fortíssimas até hoje, mas que têm o seu início exatamente desta burguesia da erva mate. A produção de erva mate possibilitou o capital necessário para que a província se transformasse em uma província independente, a região se transformasse em uma província independente, separada de São Paulo. Aqui nós já começávamos a produzir e a fornecer muitos recursos para São Paulo e não tínhamos esses recursos de volta. Em que? Em estradas, em educação, em segurança, em saúde, aqueles mesmos problemas de sempre. Então, essa burguesia se reúne e acaba dando suporte econômico, digamos assim, a esses anseios de emancipação. E a economia crescendo, indo muito bem, ela também sugere a necessidade do desenvolvimento social, do desenvolvimento cultural também. Nessa mesma conjuntura, nós estamos definhando a mão de obra local em termos de que, como esta economia não era assim tão pujante como de outras regiões, os escravos que aqui viviam e que já não podiam ser repostos, aqui no Brasil como um todo, não podiam ser repostos pelas diversas leis emancipatórias que iam surgindo, os escravos que existiam passam a ser vendidos para as praças mais economicamente desenvolvidas. E aqui se vê uma alternativa desta mão de obra, que foi a importação de imigrantes. No Museu Paranaense foi inaugurado um memorial à indústria da erva mate, uma homenagem às famílias que foram responsáveis pelo desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado. São peças doadas pelo acervo do antigo Museu da Mate Leão, porcelanas que foram das famílias, utensílios que mostram o luxo vivenciado pela burguesia da época, a cuia e outros objetos utilizados para o preparo do chimarrão, bebida típica do sul do país e que tem na erva mate a base do seu preparo. As barricas, os rótulos, enfim, utensílios que faziam parte da rotina da indústria da erva mate. Esse movimento de doação ao Museu Paranaense por parte da família Leão vai nos permitir conservar, preservar para as futuras gerações esse acervo riquíssimo de fotografias, de imagens. Nós temos aqui uma coleção de cuias de prata valiosíssima, de objetos ligados à indústria do mate, quadros, rótulos, embalagens, todos esses produtos desse marketing moderno que eu falava. Nós temos aqui exemplares de jingles. Então, até para a história da propaganda do nosso estado, é muito importante, os estudantes, os professores, podem saber que o Museu Paranaense hoje tem um acervo muito importante desta memória da indústria do mate. É nosso intuito que as pessoas possam vir aqui e conhecer um pouco desse segmento que foi tão importante, a ponto de permitir constituir o Paraná, e que se revela um trunfo bastante importante para a continuidade e um desenvolvimento sustentável do nosso estado. O Alto da Glória, bairro de Curitiba, era um dos preferidos dos ervateiros. Aqui, muitos deles construíram as suas mansões. Até hoje, na Avenida João Galberto, estão de pé essas construções. No próximo bloco, você vai conhecer uma delas, o Palacete dos Leões. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. Curitiba era uma pequena cidade com 35 mil habitantes que estava se desenvolvendo. O ouro verde impulsionava a economia da região. Aos poucos, a cidade foi se modernizando. Serviços de limpeza, iluminação, saneamento básico foram ampliados. Nesta época, surgiram os primeiros bairros da cidade, como o Alto da Glória, um dos preferidos dos Barões do Mate. O local era estratégico, pois está próximo à Estrada da Graciosa, que antes da construção da Estrada de Ferro, era o trajeto usado para levar a erva mate até Paranaguá. A Avenida João Galberto, uma das principais de Curitiba, já foi o famoso Boulevard 2 de Julho. Por aqui moravam os Barões da Erva Mate. Lá do outro lado da rua, ainda é possível ver a Casa da Família Veiga, a Capela da Glória, que foi construída pela Família Leão. E eu estou aqui na frente do Palacete dos Leões, que foi a residência de Agostinho Hermelino de Leão Júnior, um dos principais ervateiros aqui de Curitiba. E nós vamos conhecer este espaço agora. Agostinho Hermelino de Leão Júnior foi um dos mais importantes ervateiros de Curitiba, o segundo da geração de oito Agostinho Hermelino de Leão, que pertenceram à mesma família. Ele foi um empresário de destaque da época e casado com Maria Clara de Abreu Leão. A residência do casal era o luxuoso Palacete dos Leões, inaugurado no início do século XX, em 1902. Então ele começou nas lidas da erva mate, junto com o cunhado dele, que era da família Fontana. E ele começou a pegar todo o know-how, desde a preparação, a colheita do mate. E daí ele viu que em Curitiba, Curitiba estava ascendendo, no caso, do início do século XX. E ele começou a ver que aqui tinha bons prognósticos, o comércio e a manufatura do mate. Daí ele, num espírito empreendedor, adquiriu um engenho aqui em Curitiba. Ele morava em Ponta Grossa, mas comprou esse engenho aqui em Curitiba. Com o tempo, toda a família foi vindo pra cá. Foi vindo pra cá, só que daí mesmo, ele comprando vários engenhos aqui, uns dois, três que ele tinha, ele foi amealhando. Ele foi muito ousado, porque na época, lá em 1901, quando ele veio pra cá e fundou, de fato, a Mata e Leão, ele estava competindo com uns 20 engenhos na época. Ele acabou construindo, então, esse palacete, que fica aqui no Alto da Glória. E daí, como ele viu que já no primeiro ano, quando ele montou a empresa, a empresa teve um lucro, assim, muito bom. Ele viu, começou a realmente ficar rico, começou a participar dos novos ricos de Curitiba, e já tinha alguns palacetes aqui, construídos, mas não tão bonito quanto esse palacete. Daí, ele contratou o cunhado dele, que era o Cândido de Abreu, era o cunhado dele, que fez o projeto aqui do palacete. No início do século XX, o palacete era uma das residências mais bonitas da cidade, construído com base numa tendência arquitetônica da época, o ecletismo. Os detalhes, que são muitos, mostram a riqueza ostentada pela burguesia de Curitiba. O leão, símbolo da família, está nas paredes, na entrada. As iniciais do nome do casal estão nos vidros das portas e janelas. Acabamentos no teto e nas paredes. Quase toda a estrutura original da casa foi mantida depois de uma restauração que começou a partir de 1984. Vamos caminhar, então, pelo palacete. Aqui onde nós estamos, que hoje tem exposições, antes era o dormitório. Eram dormitórios da família, mas daí, como estavam, assim, bem deteriorados, na época, quando a IBM comprou aqui e fez toda a manutenção, todo o restauro, eles acharam por bem, então, tirar isso daqui e manter só o que estava realmente em condições de ser usado, né? De ser usado. Esse prédio foi restaurado, então? Ele passou por um... Ele passou por um restauro, né? E foi feito todo... Foi um projeto, assim, muito grande. E eu lembro, assim, que historicamente eu li que saiu mais caro fazer toda a restauração aqui do que o próprio prédio da IBM. Então, foi... Mas eles mantiveram muitas coisas, né? Essas madeiras, a própria... Tudo original. É tudo original da época. Isso aqui, inclusive, isso aqui é de tecido. Vocês podem ver que isso aqui é todo original. Eles tiveram o cuidado de ir ali no teto, se você perceber, tem uma lista em diagonal com uma outra estampa. Eles foram ver que, antes dessa camada, havia aquela estampa com rosas. O estilo aqui é um estilo eclético, que era época, na moda, assim, e eles pegavam vários estilos. Então, aqui você pode perceber, principalmente aqui nessa sala, o estilo clássico, né? Pelos próprios desenhos de frutas e animais. Tem o estilo rococó aqui, tem o arte novo. Então, eles misturaram vários estilos nesse palacete, né? Esse espaço aqui era a sala... Aqui era a sala de estar, onde se tomava os lanches, depois da... Que saiam do jantar, vinham para cá com toda a família e os amigos, né? E aqui morava toda a família? Toda a família, que, no caso, era Maria Clara, junto com Agostinho e Hermelino de Leão. Aqui eles tiveram oito filhos. Só que foi uma família, assim, que ela não foi longeva. Geralmente, eles morriam cedo. Mas não foi só a construção dos leões que serviu de modelo para a época. Segundo Ana, a postura de Leão Júnior como empresário e patrão também era diferente para os padrões sociais daquele tempo. Foi praticamente uma das primeiras empresas do Paraná que começaram a dar gratificação para os funcionários quando na época não existia, o que equivaleria hoje ao nosso décimo terceiro. Os funcionários, eles tinham seguro de vida, que normalmente não davam isso. E disse que ele era muito magnânimo e ele era muito voltado às obras sociais da cidade. Era uma pessoa realmente assim, à frente do tempo dele. Porque além do empreendedor, ele já era preocupado com essa questão da responsabilidade social que a gente fala hoje. Boa Ana, a gente está agora aqui no sótão e o BRDE tem as fotos, guardou, tem aqui um espaço com as fotos da época. Esse daqui remete a quê? 1915? Bom, toda essa parte aqui já é depois do falecimento do caso de Armelino de Leão. Daí, como a viúva ficou à frente dos negócios, diz que ela tinha como característica reunir todas as famílias, diz que faziam grandiosas festas aqui nesse palacete. Então, eles aproveitavam muito, principalmente as épocas de Natal, principalmente Natal e Carnaval. Como vocês podem ver aqui no canto direito lá superior, olha, as fantasias antigos corso, que eles saiam às ruas, né? Nossa, aqui eles estão na entrada. do palacete na escadaria. Vestido a caráter, então deve ter sido uma cerimônia de Natal, Ano Novo. Em 1906, esse palacete recebeu o antigo presidente do Brasil que leva o nome do aeroporto, que é Alfonso Pena. E aqui também eles receberam o Santos Dumont. Por quê? Na época, era o palacete mais luxuoso, mais requintado que havia aqui em Curitiba. E não tinha hotéis à altura. Então, o que eles faziam? As personalidades ilustres que vinham eram hospedadas aqui no palacete. Então, além de tudo, ele era um excelente anfitrião, ele recebia muito bem as pessoas de fora. Aqui a gente vê a entrada, né? Olha, todo o tempo que tinha as carruagens, os cavalos entrando, né? Como boa parte das famílias da época, os leões eram católicos. Na frente do palacete, a pequena capela construída por Agostinho Hermelino ainda está lá, prestes a completar 117 anos agora em novembro. O local está fechado há quatro anos e espera para ser reformado, apesar de ser considerado desde o ano passado uma unidade de interesse especial de preservação. Na realidade, o Agostinho Hermelino de Leão ele mandou construir para a família ir assistir às missas, às solenidades religiosas, os batismos, enfim, as encomendações de corpos quando faleciam, atravessavam e iam ir na capela. A capela era da família? Isso, a capela era da família. E também ali era rezada, já na época, até 1960, era rezada a famosa novena do perpétuo socorro. Mas como ocorria muita gente começou daí a fazer congestionamento no João Galberto, na década de 60, eles construíram a perpétuo socorro. Agostinho Hermelino de Leão Júnior morreu em 1907. Todos os negócios da família ficaram sob o comando da esposa dele, Maria Clara, que viveu neste palacete até 1935. Vocês imaginam no começo do século XX, uma mulher com oito filhos, no caso da Maria Clara, ela tomou a frente dos negócios e ela que começou a fazer a Leão como é hoje. Inclusive, mais tarde, ela associou com o filho dela que também vinha a se chamar Agostinho Hermelino de Leão, que ficou o sócio dela. Um dos oito, né? Um dos oito Hermelino, né? A Maria Clara, então, ela ajudou a levantar... Ah, sim, ela foi de uma personagem superimportante, ainda mais que, se você for ver, que no início do século XX, hoje já não é fácil uma mulher entrar no mercado de trabalho. imagina então no início do século. Então, ela foi assim muito atenta, muito empreendedora, de personalidade muito forte e também dizem os funcionários que eram uma pessoa também muito boa com os outros. Eles ajudaram a desenvolver bastante a cidade também, né? Sim, eles se deram para a Europa, traziam novidades. Exatamente, porque foi daí que Curitiba, por causa da Erna Mátia, que Curitiba começou a ser vista, a ser notada no Brasil, tanto que no início do século teve uma feira importante no Rio de Janeiro, então vocês vejam como eles tinham realmente o espírito de empreendedores, não deixavam passar a oportunidade. Eles pegaram, levaram esse produto para a feira no Rio de Janeiro para ser mostrada para o Brasil inteiro. E depois disso, já no primeiro ano que eles estavam aqui em Curitiba, a fábrica, eles já estavam exportando para o Uruguai, para o Chile e para a Argentina. Então era o Paraná realmente sendo a locomotiva no caso da Erva Mátia. No próximo bloco vamos continuar o nosso passeio pelo Palacete dos Leões e ainda tem as críticas de cinema com Marden Machado. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. aqui a gente agora então vai conhecer a varanda da casa que também tudo é original, né? Tudo é original, inclusive ali o piso de Ladrilha Traule que hoje está muito na moda, né? Isso aqui é tudo do início do século XX. O teto é de... Tudo, todo ele. Foi feito, inclusive as cores como eram, né? Está restaurado na íntegra como era. Os tons pastéis, né? Os elementos que remetem ao classicismo, com muitas frutas, guirlandas de frutas. Os anjos que remetem ao barroco, né? Mostrando o estilo eclético que era... É, ele é rico em detalhes esse palacete, né? O que eu acho interessante é que além do palacete, né? O BRDE teve a preocupação também de manter todas as árvores que são da época, né? Então se a gente vê aqui está tudo cheio, é praticamente um bosque. Isso. Atrás, onde era a chácara dos leões, a gente manteve, que tem árvores centenárias, né? Inclusive os pés de camélia são... foram plantados em 1900 por ali, né? E dão flores até hoje. A família Leão, além de trazer todo esse desenvolvimento econômico para a cidade, é claro, junto com as outras famílias da erva mate, mas ela parece ter sido uma família bem carinhosa, né? Bem lembrada pelas pessoas da cidade. É, eles na realidade de todas as famílias por aqueles traços que eu falei para ti, pelo empreendedorismo, pela visão que eles tiveram estratégica de mercado da erva mate, eles entraram exatamente quando deveriam ter entrado e o lado deles mesmo, da personalidade deles pessoal, que eles eram extremamente afetivos com os funcionários, com muito respeito e eles também, eles foram à frente do tempo deles, como eu falei, nas questões trabalhistas, né? Já dando gratificação para os funcionários, fazendo o seguro em grupo, fazendo grandes festas para as famílias, construindo vilas de casas para os funcionários, depois doando essas casas para eles, não cobrando nada, a gente vê que eram traços que não eram comuns nos empresários da época, né? Então, eles já se destacavam por isso. A família Leão viveu no Palacete até os anos 70. Na década de 80, o imóvel foi adquirido pelo IBM. O Palacete foi transformado no Espaço Cultural do BRDE. Aqui são realizados eventos artísticos e culturais e exposições. A construção é uma unidade de interesse de preservação do patrimônio estadual e fica aberta para visitação. Então, o nosso horário é das 12h30 às 18h30 de segunda, sexta-feira. Aqui, além de a gente admirar toda essa arquitetura, também tem exposições. Tem exposições e é um lugar aprazível porque muita gente, inclusive, vem aqui, como a gente vê, tem um sofá, as pessoas vêm, pegam seus livros, ficam passeando no entorno, olhando os jardins, escutando os cantos dos pássaros, que tem bastante. Até uma gralha azul de vez em quando vem aqui. Então, é um espaço, assim como se diz, paradisíaco. É um espaço, realmente, um oásis no meio da cidade. E, além do Palacete dos Leões, aqui no Alto da Glória, também tem este portal que dava para uma das mansões dos ervateiros de Curitiba. Na semana que vem, nós vamos para o centro da cidade conhecer a construção do Barão do Serro Azul e a primeira sede da Universidade Federal do Paraná. Gente, eu fico por aqui. Você confere agora as críticas de cinema com Mardem Machado. Tenha uma ótima semana. Até a próxima. Duas boas estreias nos cinemas agora na semana passada, até porque os lançamentos desta semana não são tão animadores assim. Vale destacar, primeiro, Jogos Vorazes em Chamas, que é um filme voltado para um público mais adolescente, um filme de ação, mas que tem muito mais do que pode parecer à primeira vista. Tem uma história muito bem estruturada, uma história que consegue discutir uma série de questões bem difíceis, mas, visto tudo, vem embalado num bom filme de ação. E o melhor, não é uma ação descerebrada, boba, é uma ação inteiramente contextualizada e coerente. E o melhor, com uma heroína que você torce por ela. O que tem sido muito difícil nos filmes recentes de ação, você conseguir torcer pelo herói. Na maioria das vezes, o herói é meio que jogado no meio da ação e toma atitudes não tão inteligentes e vai a reboque enfrentando situações não tão inteligentes assim e a ação funciona pura e simplesmente pela ação. Não é o que acontece em Jogos Horácea. Já no primeiro filme, lançado dois anos atrás, isso já ficou bem claro, havia um receio de... será que eles vão conseguir manter esse pique na continuação do segundo filme? Isso foi mantido. Na realidade, são três livros escritos pela Suzanne Collins adaptados agora para cinema. O primeiro, como eu já disse, foi lançado dois anos atrás, em 2011, agora chega a vez do segundo livro, Em Chamas. E o terceiro livro vai ser dividido em dois filmes. A primeira parte está prevista para daqui a um ano, final de 2014, e a quarta e última parte, a segunda parte do terceiro livro, para meados de 2015. E aqueles que são fãs da Katniss Evergreen, que é vivida pela jovem atriz Jennifer Lawrence, que ganhou o Oscar esse ano de melhor atriz pelo seu trabalho em O Lado Bom da Vida, podem continuar felizes porque o pique foi mantido, a qualidade foi mantida, e é um filme de ação bem acima da média. Assim como também é bem acima da média, o novo trabalho do Woody Allen, Blue Jasmine, ou Blue Jasmine, que também estreou na semana passada, e que... Olha, o Woody Allen é um diretor que mesmo quando erra é bom, imagine quando ele acerta, como é o caso de Blue Jasmine. É um filme que conta a história da personagem título, vivida pela Kate Blanchett, que é desde já a mais forte candidata ao Oscar de melhor atriz, na premiação marcada para o início de março de 2014. Ela é casada com Alec Baldwin, uma história, um cara bem situado, vive de negociações imobiliárias, e de repente tudo desanda, ele termina sendo preso, ela perde tudo. ela que mora em Nova York e termina se mudando para São Francisco para ir morar com a irmã dela. Para quem não conhece bem a distância, não faz ideia da distância entre Nova York e São Francisco, é como se ela morasse em Porto Alegre e se mudasse para Manaus, em termos geográficos. Ela sai de um lado do país e vai para o outro lado oposto. e aí essa nova realidade dela, a irmã dela é uma mulher que trabalha duro, nunca teve fartura, nunca teve uma vida tão rica e sofisticada como a irmã. A própria irmã, a Jasmine, não cansa de enfatizar e a irmã concorda que ela tem genes melhores, mas ela é aquela mulher que tem um senso de realidade bem preciso. Ela sabe que tem uma vida difícil, que as oportunidades não foram tão boas para ela, mas apesar de toda essa dificuldade, ela tem uma relação muito tranquila com a vida. Não é o caso da Jasmine que sempre teve do bom e do melhor, do mais sofisticado, do mais luxuoso e de uma certa forma ficou presa nessa redoma de fartura, de riqueza, de beleza e aquela nova situação é complicada para ela. ela almeja retomar tudo aquilo que ela perdeu. Só que as coisas não são tão simples, tão fáceis como parece. O Diallo é um diretor que consegue tocar em feridas, lidar com temas bem pesados, mas de maneira muito leve e ainda tem uma grande vantagem nos filmes deles. São filmes que passam bem rápido, você mal sente o tempo passar. São filmes que duram em média uma hora e meia que eu acho a duração ideal para qualquer filme. Então, duas ótimas pedidas nos cinemas em chamas, que é a segunda parte de Jogos Vorazes e Blue Jasmine do Diallo. Olá, o Código de Cultura imprevista agora e o escritor no Aros Nova Pena e a segunda parte de Jogos Vorazes e a segunda parte de Jogos Vorazes. Jogos Vorazes e a segunda parte e a segunda parte de Jogos Vorazes e a segunda parte de Jogos Vorazes e a segunda parte de Jogos Vorazes e a segunda parte Obrigado.